A aviação de caça do futuro é tanto uma aviação onde existe a construção de materiais como uma total especulação de conceito, conceitos esses conhecidos como aeronaves de sexta geração que ainda estão longe de estarem aptas para serem utilizadas no campo de batalha, mas nunca pode se criar uma tecnologia sem antes criar experimentos e também testes para a reprodução e possivelmente uma futura construção. Bem-vindos a mais uma análise do canal Geomilitar e hoje vamos explorar os aspectos do que está acontecendo dentro do setor de aeronaves de geração superior e também vamos falar um pouco sobre a notícia que muitos deixaram nos comentários aqui do canal sobre o que a Saab quer fazer com o novo avião para substituir o F-39 Gripen. Isso levantou algumas dúvidas, muitos perguntando que o Gripen ainda nem está pronto, eles já querem outra aeronave, mas nós vamos entender as aplicações disso no mundo real e o que isso quer dizer dentro do setor bélico de armamentos, não só do modo internacional, mas também para a utilização de Suécia e o que isso pode afetar ou não o Brasil. Então vamos lá. Recentemente a Suécia, através da sua Força Aérea, pediu a fabricante sueca Saab, a gigantesca do setor, todo mundo conhece, é o que fabrica o Gripen junto com a Embraer e a Força Aérea Brasileira, também a Força Aérea Sueca. Ambos estão em desenvolvimento para colocar o Gripen 100% operacional, tanto na Força Aérea Brasileira quanto na Força Aérea da Suécia. O F-39 Gripen ainda é uma aeronave que está passando por vários testes, ainda não está pronta em 100% para o trabalho, para o serviço dentro das forças aéreas ao qual ela pertence. Hoje existe vários modelos de aeronave denominados de quinta geração, aeronaves essas que ainda não provaram para que foram construídas, isso é um fato. Não adianta querer discutir, pois isso está mais no campo da imaginação do que no campo da mecânica e da aplicação em geral. Aeronaves de quinta geração são poucos modelos, aeronaves caríssimas, nunca entraram em combate real e se danificam com muita facilidade, incluindo o choque com pássaro de uma aeronave F-35, custou bilhões de dólares para o conserto. Voltando então, a própria aeronave para a planta de montagem e ainda hoje eles não resolveram em 100% os problemas. Fora problemas de comunicação, problemas de falha de furtividade, entre outros. Todos esses problemas estão disponíveis de modo público, você pode pesquisar por conta própria e ler sobre tudo o que acontece com a aplicação da quinta geração, a chamada furtividade stealth em aeronaves de caça. De fato, hoje é que os caças de combate mesmo são aeronaves comuns, mesmas aeronaves utilizadas há décadas atrás, como o F-18, F-16, modelos como o Sukhoi, entre outros. Sendo assim, aeronaves como o F-35 ainda passam por testes e também passam por tentativa de melhoria nas suas capacidades. A aeronave está presente em várias forças aéreas, mas ainda não está 100% operacional. Então muita gente ficou com medo do que o Gripen ainda nem acabou de ser desenvolvido e a Suécia já teria um novo vetor para substituir a aeronave. Claro que não, o próprio governo sueco, além também da Força Aérea Sueca, já deixou bem claro que o Gripen será utilizado pelas próximas décadas. Quando a gente fala décadas em termos de aeronave, pode colocar 4 ou 5 décadas para frente, visto o tamanho da tecnologia e desenvolvimento desse tipo de material. Nós veremos nos próximos anos melhores aeronaves de quinta geração? Sim, veremos algumas aplicações na sexta geração, obviamente, mas nós não veremos a aeronave 100% operacional na sexta geração em muitos e muitos anos, pois ainda não existe um dado específico sobre o que é a sexta geração. E sim, um estudo, um ensaio, que hoje nem é chamado mais de sexta geração, mas sim, de modo oficial, nos canais oficiais de governos e forças aéreas do mundo, como geração superior. Porque fica até mais fácil o entendimento do que será o transportar de uma geração 4++, como o Gripen, para uma quinta geração, como o SU-57 ou o F-35, e uma geração superior que será acima disso. Mas ainda não existe nenhum dado de aplicação como será o funcionamento e também como seriam as capacidades militares de uma sexta geração frente à quinta geração. A quinta geração já tem comunicação em tempo real, a 4++ também. A furtividade eletrônica, ambas têm. A quinta geração tem a vantagem da furtividade material, Mas existe hoje alguns tipos de sistema que já quebram esse tipo de furtividade material, que estão inclusive em testes pelas grandes nações, como Estados Unidos, China, Rússia, entre outros. Então, o que se torna cada vez mais improvável de que aeronaves caríssimas entrem em serviço com pouco tempo. Para entrar um sexta geração, hoje denominada geração superior, seria algo de bilhões de dólares de investimento, também uma tecnologia que talvez ainda hoje não esteja tão disponível para o mercado bélico. Agora, voltando para finalizar a parte do que a Saab irá fazer, irá realizar um conceito de uma aeronave tripulada, também de uma aeronave não tripulada, para o entendimento como será um futuro substituto ou mesmo acompanhante de geração superior para o caça F-39 Gripen. Por enquanto, não é nada mais e nada menos que isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo, deixe a sua opinião sobre o assunto, seu comentário é importante, até uma próxima oportunidade, se inscreva, deixa o like e valeu! Obrigado por ter assistido o vídeo, deixe o like e valeu!